A direita no Brasil é uma piada, foi uma piada no passado com Fernando Collor de Mello, com Paulo Maluf e continua sendo uma piada no presente, porque as pessoas não conseguem esquecer o próprio ego para lutar em prol de um objetivo em comum. Então veja por exemplo, o Vila foi atacar o Olavo de Carvalho, por que o cara vai fazer uma coisa dessa? Se os dois tem um objetivo em comum, por que o Vila vai fazer uma coisa dessa? Os cornos online começam a atacar os revoltados online, por que isso? Os intervencionistas começam a dizer que o lobão é um comprado, é um bandido e tudo mais, por que se estão lutando pela mesma coisa? Esse camarada aqui, o teletub do óculos gozado, começa a xingar o Kim que está fazendo a marcha até Brasília de tudo quanto é coisa. O cara está andando de São Paulo até Brasília, foi inclusive atropelado agora e o cara começa a xingar o Kim de tudo quanto é nome. Eu falo, pare amigo, pare. Não, ele continua xingando. Esses palpiteiros começam a aparecer e se dizem da direita e as pessoas seguem. Não sei como é que alguém pode seguir um camarada com óculos desse, mas começam a seguir. E são esses caras que transformam a direita em uma piada pronta que é hoje em dia, porque eles esquecem da própria humanidade para defender aquilo que eles nem sabem direito o que é. Por exemplo, Plauscio Pucci aqui, festejando a morte de um garoto de 10 anos. Ah, duvida? Vamos lá. Agora olha só o que aconteceu esses dois dias passados aí, moleque de 10 anos morrendo no morro, virando anjinho. Ai, tadinho, menininho de 10 anos. Esse filho de uma puta do caralho desse moleque era fogueteiro do tráfico. Estava lá para avisar os traficantes que a polícia estava chegando e morreu cedo. Morreu cedo? Não, caralho. Morreu, foi tarde. Ou seja, para ele tinha que morrer com 9, com 8 anos e tudo mais. Colocar no mesmo saco uma criança de 10 anos que solta foguete para o tráfico, seja lá o que ela está fazendo, com um adolescente de 16 anos que mata, estupra e depois põe fogo em uma pessoa, é coisa de gente que não pensa. Você dá para ver pelo discurso dele que não existe 3 frases sem 15 erros de português. E é por isso que a direita é uma piada pronta. Porque a pessoa esquece da própria humanidade. Está disposta já para defender aquilo que ela nem sabe o que é, de colocar uma criança de 10 anos no mesmo saco de um bandido de 16. Ele não sabe o que é. E esse mesmo cara aqui é apoiado por Rodrigo Campedelli, que é aquele nazista. Então, olha lá. Eu faço um vídeo do cara de 5 minutos, destruo o cara lá. Em 5 minutos ele faz um monte de vídeos sobre mim. 18 minutos, Nando Moura, intervista se refutando. 1 hora e 19, Nando Moura, o difamador profissional, covarde e mentiroso. 22 minutos, mostrando que o Nando Moura é um desinformante. 6 minutos, refutando a sinceridade de Nando Moura, provando que Nando Moura é um covarde. 40 minutos, Nando Moura e sua tática sórdia de acusar de racista. Amigo, você colocou lá na sua página, provando que eu recebi alguma vez na minha vida, dinheiro de partido político? Colocou? Então, quem é covarde e mentiroso é você. Você é o covarde e mentiroso. E você é racista, sim. Você faz um vídeo na internet dizendo que a solução é a segregação das raças. E você é nazista. Está aqui o print screen, eu vou colocar nesse vídeo mesmo, dizendo que a única solução para o Brasil é o nazismo. Você que ainda acredita que o nazismo tem alguma coisa a ver com a direita. Não. O nazismo é a esquerda. O próprio Hitler diz que o nazismo é todo baseado no marxismo. O nazismo e o comunismo são duas ideologias iguais. Dois irmãos gêmeos que brigaram. É isso. O próprio Hitler diz. E você é um nazista. Você diz que é nazista. Diz que a única solução para o Brasil é o nazismo. E Plausso Pucci está do seu lado. Está do seu lado. É o seu camarada. E ainda tem gente que segue esses caras. Se você segue esses caras, você não venha para o meu perfil. Você não é de direita. Você é só mais um idiota. É você que joga lama na nossa cara. É você que nos transforma em uma piada pronta. É por isso que a direita no Brasil é uma piada pronta. Porque aparece um palpiteiro que não sabe nem falar direito. Está pronto, feliz em comemorar a morte de um garoto de 10 anos. E você quer que a direita não seja uma piada. Aparece um cara lá dizendo que a única solução, Rodrigo Campedella, que a única solução do Brasil é o nazismo. Inclusive foi o cara que criou o White Blocks. White Blocks para brigar contra os Black Blocks. A turminha que seguia ele até chamava ele de Power Ranger Branco. E ainda me chamando para o Rio de Janeiro para eu brigar de pokémons com ele. É muita molecagem. É muita molecagem. Então quando falo que eu sou da direita, eu fico até com vergonha. Escondo a minha cara. Por causa desses palpiteiros. E é por isso que a Dilma continua sentada no trono como Imperatriz do Brasil, rindo da sua cara. Por causa desses idiotas. Que não conseguem esquecer do próprio ego. Para lutar em prol de um objetivo em comum. Obrigado.